Maluqueiro, que estilo chavoso Rapeligado, como um look doido Ribos, modinha, nosso mod é foda Sou chave, sou funkeiro, suégui Tá na Europa, vai tá Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Acende o primeiro do dia, verde, te agucina e te faz viajar Para os criticar, fagada, minha vida já me acostumei com tanto brá-brá-brá Dia de baile, nós ponhamos traje, vive solta, então vamos caçar Meia na canela, com o booty da Nike, Juju, Esmeralda, tu vai se amarrar? Relógio tá no antibraço, tá tudo pai da sussu, se não é da carpa Muita chama de forgados, gambé já é fato, menazinha de quebrada Aqui na rua, aqui é só loucura, gata na garupa, tá fenomenal Inspiração, fos benazinho da quebra, que quando nos vemos deixa a manograda E nós é maloqueiro, estilo chavoso, apelidado Como look doido e busmodinha Nosso bonde é foda, sou chave, sou fungueiro Suégui tá na Europa, vai maloqueiro Vestido chavoso, apelidado Como look doido e busmodinha Nosso bonde é foda, sou chave, sou fungueiro Suégui tá na Europa, vai maloqueiro Vestido chavoso, apelidado Como look doido e busmodinha Nosso bonde é foda, sou chave, sou fungueiro Suégui tá na Europa, vai Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original